Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque hoje é dia da escola e o Albert está acompanhando uma ação aqui em Três Lagos em uma escola. Albert, oi, é com você. Oi, Ana, bom dia. Bom dia para toda a nossa audiência. É verdade, hoje é dia 15 de março, né? Hoje é dia da escola. Vem uma data comemorativa aí, celebra anualmente, né? Dia 15 de março, né? Em todo o Brasil. Tem como objetivo reforçar aí a importância que a escola tem na sociedade, o papel, o desenvolvimento, a emancipação aí do indivíduo, né? A data também, Ana, ela pode ser aí, ela pode ser utilizada para a escola de forma de reforçar a ligação da instituição com seus alunos, as famílias e também a comunidade, viu? Nós estamos aqui em frente à escola estadual Dom, aqui no Correio, aqui em Três Lagos, aqui na Clodoaldo Garcia. A gente tentou conversar aqui com a diretora, a Sandra Canisto, né? Mas está bem corrido ali para ela, daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com ela aqui em off, gravar aqui uma entrevista, que agora, por volta das 7 horas, é bem corrido aqui para os professores, para os funcionários. Mas o que vai acontecer hoje, Ana, aqui? Aqui vai acontecer um abraço coletivo entre funcionários, entre a diretoria, entre os alunos, para celebrar aí esse dia 15 de março, que é o dia da escola aqui em Três Lagos e a escola estadual Dom aqui no Correio. Então, teve essa ideia aí de fazer um abraço coletivo aqui em volta da escola, né? Para comemorar aí o dia da escola, porque a escola é fundamental para todos, né, Ana Cristina? É a base de tudo para uma pessoa ser, né, alguém na vida. Então, toda essa base começa aonde? Começa aqui na escola, onde boa parte da nossa vida a gente fica, né, dentro da escola, é a nossa segunda casa. Então, é muito bom ser celebrado essa data com muito amor, com muito carinho. E aqui em Três Lagos, vamos ser diferente aqui na escola Dom aqui no Correio. Esse abraço coletivo. Ana Cristina. Não, não.